Tô conversando aqui com o meu bebezinho, Marquinhos 19 de novembro, dia 3 de novembro, 2019, que dia que é hoje Uhul, olha só, a gente sai de casa, né, todos nós, tá, me coloco dentro Se maqueia, se veste, né, fica um tente, pinta o cabelo, né E a gente sai lá pra fora, de casa, pra ser elogiado pelas pessoas, não é? Pelos seres humanos E a gente quer elogios, e as pessoas que a gente encontra também querem ser elogiadas Aí você tá lindo, aí você tá lindo, tá tudo bem, tá tudo bem Tudo vestidos de uma aparência, né, uma roupa, passa o batom, passa o dedo todo Uma camisa bonita, uma calça, um papo, tem, não sei o que tal E isso é o ser humano, né, e no caso, por exemplo Então nós somos assim, mas nós estamos dentro dessa casa Então a gente enfeita essa casa, que é o nosso corpo Nosso corpo é uma casa, né Pensando nas coisas de Deus agora, nosso corpo, esse corpo mortal aqui É uma casa onde a gente está dentro dele pra poder ficar aqui nesse mundo Nesse tempo de vida aí, de 70, 80 anos Então é que essa casa aqui, que a gente está dentro dela É uma casa que serve esse mundo do reino maligno, né O reino desse mundo, né Que gosta das coisas desse mundo, gosta de dinheiro De aparência de carro, de casa de ploma Essas coisas todas, de ser elogiado Nós queremos essa casa elogiada, queremos ser elogiada Mas Deus, ele diz que esse nosso corpo aqui Somos a casa Então ele entra dentro de nós, aqui nessa casa Aí, quando ele habita dentro dessa casa Que sou eu e você Nós saímos lá fora, já não é mais pra buscar elogio pra nós Nem elogiar ninguém É pra que ele que está morando agora dentro de mim Ou dentro de você Que é a casa dele Aí é todo elogio pra ele Então é fácil identificar quando Deus habita naquela casa Naquela pessoa ali, né O reino de Deus estará em vós O reino de Deus estará em vós, né É fácil quando a pessoa não quer Não aceita elogio mais pra ela Porque quem mora ali dentro agora é o próprio Deus, né Imagina o próprio Deus morar dentro de você, dentro de mim Igual a mulher grávida, né O filho dentro dela, a barriga dela ali, a barriguda Ela quer mostrar ela ou a barriga, o filho que está nascendo Então a gente sai na rua mostrando o que? Mostrando Deus A gente já não é mais vazio Aquele buraco vazio dentro de cada um de nós que existia E a gente só buscava elogios pra nós Porque a gente era vazio, né Vazio de Deus Vazio de amor Vazio do amor de Deus, né Que é Cristo Então quando a gente passa a ser a casa de Deus A gente sai lá fora agora É pra mostrar esse Deus E buscar elogios só pra ele A gente não busca mais elogios pra nós Nós não aceitamos E o dia que é hoje Gostou dessa? É verdade A verdade espanta as pessoas, né Não dá pra viver mais de vaidade, né A gente não vive mais a aparência É do que habita em nós É toda a glória pra Deus Pro Pai Todo-Poderoso Assim como Cristo fez quando ele esteve aqui, né Ele dava toda a glória pra ele, pro Pai Felipe, você não está vendo o Pai? E o dia que é hoje E o dia que é hoje